Eu acho que deveria ter ganhado o melhor de festival naquele ano e eu acho que deveria, no mínimo, ser um top 3 no Eurovision. Olá, todos. Bem-vindos a mais um reaction aqui do Chaaaaa. Hoje a gente vai reagir a mais uma canção que ficou pra trás e que foi abandonada justamente no churrasco. Roda a vinheta. Hoje a gente vai reagir a uma canção que nem chegou na final, mas foi extremamente roubada. Tão roubada que o júri internacional de Israel disse que teria votado nessa canção se essa canção estivesse na final. Mesmo ela nem tendo chegado, ela foi eliminada na segunda chance. Mas o júri de Israel fez questão de destacar isso. E a canção é a música Echo da banda Outrigger. O Outrigger, eles são uma banda de rock, que já não estão mais juntos faz um tempo. E eles ficaram famosos porque eles fizeram a versão de You, a música que representou a Suessi em 2013. Uma versão heavy metal de You. E aí eles depois cooperaram com os compositores Joy Debb e Alineadebb com uma música pra Melody Festival em 2014. Que infelizmente foi muito subvalorizada. E é isso. Vamos lá, Marcelo, escutar a música do Outrigger? Vamos lá. Um, dois, três e foi. Eu adorei essa coisa meio Hannibal Ladder. Essa coisa meio... Psicopata assassino, serial killer. Gente, como é que é essa performance em um... Gente, a Suessi é um país que precisa ser analisado. Em qualquer lugar do mundo isso ganharia. E o Simon, que é o vocalista da banda, né? Ele concorreu no Melody Festival e depois... Solo. Uma música péssima. Mas ele é muito bom cantor. Por acaso, gostei dessa ideia de tocar nas aulas. Eu acho que ficou melhor aqui do que quando utilizaram no Chifra, em 2016. Gente, o trabalho de câmeras... Que stage maravilhoso. Agora, quando ele começa com o vocal cultural. Meu Deus, ele sai da gaiola. Meu Deus do céu. Não, essa não é muito boa. E a voz, eu acho que... E a luz branca subindo assim. Meu Deus do céu, isso tá muito bom. A indicação tem uma pitada comercial, por acaso. Eu acho que ela tá aí. Porque assim, eu acho que é uma música que... Que foi feita por um grupo de compositores que é bem pop. Sabe? Então, eles deram um... Um twist da música. Que tornou ela bem mais acessível. Eu não entendi por que essa música não ganhou o Melody Festival. Eu não entendi por que essa música não ganhou o Melody Festival. Essa parte é muito boa agora. Quando todo mundo sai da gaiola, é fenomenal. Gente, quando ele dá essa paradinha e aí começam a tocar os instrumentos e balançar a cabeça. Meu Deus do céu, que coisa boa essa música. Que coisa boa essa performance. Que coisa boa essa música. Que coisa boa essa música. Que pecado. Que pecado. Tá, Marcelo, você achou o quê? Eu gostei, eu gostei desta canção Gostei do grupo Injusta, o significado pelo caminho Eu acho que mereciam ter ido Afinal, acho que é uma boa proposta O localista é competente É uma boa canção Não tem qualquer tipo de defeito Para mim é assim É um cristal sem qualquer tipo de defeito É um cristal parecido comigo É, quase isso Olha, eu acho fenomenal essa música Eu escuto até hoje Dez anos depois, eu continuo escutando Eu acho que deveria ter ganhado Melhor de festivales naquele ano E eu acho que Deveria no mínimo ser um top 3 no Eurovision Uma música muito boa, muito forte Muito bem apresentada Eu acho que no papo de Copenhague Essa música ia ser um primor Mas infelizmente Suécia Eu acho que eles queriam de qualquer jeito Dar essa vitória para a Sanna Nilsson Por causa do drama de 2008 Quando ela perdeu para a Charlotte Pellele Então eles quiseram empurrar ela de qualquer jeito Bom, a minha nota é 10 E você, Marcelo? 10 Parabéns Bom, essa é a nossa opinião Qual a opinião de vocês, gente? Por favor, não se esqueçam de deixar um comentário Por favor, não se esqueçam de se inscrever Que é importante para a gente E é isso aí Um beijo, tchau 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 Tchau